Depois de uma estreia melancólica o Aston Villa está na lanterna da pré-temporada. O início da Premier League está chegando e até agora não há sinais de evolução. Algumas especulações dão conta que o primeiro reforço da era Miguel Osiel está chegando. Estou muito curioso para ver o futuro disso. Temos que ter paciência, ainda estou me adaptando ao time e encontrando a melhor forma de jogar. Tenho certeza que vamos encaixar e o fazer uma ótima temporada. E antes de mais nada meus amigos, eu quero te convidar para conhecer o patrocinador do vídeo de hoje. A 1xbet, uma das maiores casas de apostas do mundo. Para você que é maior de idade e quer fazer aquela fezinha, se divertir. Quem sabe até ganhar uma graninha extra. A 1xbet é patrocinador do Barcelona, do Chelsea, do Brasileirão, de vários times pelo mundo. E trazem também para você que é inscrito aqui do canal a promoção. Onde fazendo o teu cadastro usando o meu link que vai estar no primeiro comentário fixado. É só abrir a aba dos comentários, vai ser o primeiro, vai estar lá. Vai no link e usa o meu cupom. O cupom é DOSBOLEIROS, tá? Tudo junto, DOSBOLEIROS. Justamente porque é canal DOSBOLEIROS. Fala dele. Que na hora que você fizer o seu cadastro por esse link usando esse cupom. Você vai ativar a promoção onde no seu primeiro depósito. Vai dobrar o seu primeiro depósito em bônus lá. E esse bônus ajuda bastante aí a melhorar o resultado das suas apostas. Você botar R$50, vai para R$100, R$100, vai para R$200, por aí vai. Lembrando que a 1xbet é completar. Você tem todo tipo de mercado, todo tipo de esporte. Vocês estão vendo aqui a lista, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos. Dá para chamar a atenção aí na próxima rodada também. Que a gente vai ter, por exemplo, um Vasco e Fortaleza, né? Com odds interessantes para os dois lados. Temos também um Fluminense e Corinthians lá no Maraca. Corinthians de técnico novo. E temos também ali, por exemplo, um Palmeiras e Atlético Mineiro. Que jogo, hein? Que jogo a gente vai ter aí. Então, meus amigos, confere aí a 1xbet. Não perde tempo. E usa o meu cupom DOSBOLEIROS. E se cadastra pelo meu link que está no comentário aí, fixado no primeiro comentário. Que você vai dobrar o seu primeiro depósito por lá. Mas lembrando sempre, se for apostar, vai só para se divertir. Só para brincar com os amigos. Sem essa de querer ficar rico com apostas. Só pela diversão. 1xbet. Confere aí que você vai gostar. E aí, boleiros, beleza? Canal dos boleiros na área. Eu sou o Oziel. E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Para o nosso segundo episódio do Modo Carreira Treinador no UFC 24. Lembrando que aqui a gente vai ter dois vídeos por dia. Só depende de vocês. Ontem a gente bateu a meta de 2 mil likes. E hoje já tem o primeiro vídeo do dia. Se a gente bater 2 mil likes hoje pela noite. Lá pelas 9 horas, mais ou menos. A gente está saindo aí com mais um episódio. Hoje vai ter um horário um pouquinho diferente. Porque o vídeo saiu um pouco mais tarde. Mas a partir de amanhã os horários devem ser meio-dia e 7 horas da noite, beleza? Então, vem comigo. Se você for novo, já se inscreve aí no canal. Clica no sininho para receber as notificações. E vamos embora. Porque a gente está só começando a nossa passagem aqui no Aston Villa, cara. A gente tem muitas expectativas. E dentre elas, a expectativa é vencer esse jogo contra a equipe da Real Sociedad. A segunda rodada da pré-temporada. Na primeira rodada, a gente teve um Aston Villa que teve alguns problemas aparentes. Eu mantive a formação, mas eu quero testar alguns jogadores aqui, tá? Então, a gente vai tentar focar nesses primeiros jogos em conhecer melhor o time. Nossa, velho. Olha o espaço que a nossa zaga deu. Saiu do gol o Martínez e fez uma baita defesa. Ele que ficou devendo muito no jogo de estreia, né? Está se recuperando aqui, aparentemente. Nossa defesa não consegue parar. E os caras chutam ali para o Martínez defender de novo. Estou de olho na zaga. Não gostei da nossa defesa no primeiro jogo. Vai tomar quatro gols, eu acho, né? Taquefusa Cubo está jogando demais nessa temporada. Chute travado, chute travado de novo. E o nosso time vai passando por um certo apuros ali. Chute deles de fora. Mano, e vamos fazer a filinha do perdão aí já, né? Para o Martínez, que o homem fechou o gol. Até agora, né? Bola foi lançada. Tem que matar essa jogada aqui. Não conseguimos, né? Deslevaram. Descoraram. Limpou. E faz um golaço. Sadiq ali, mano. Que golaço, mano. Boa jogada ali pela esquerda. E foi qualquer coisa esse cortinho que ele deu na nossa marcação, né, velho? A gente tentou fechar, mas não deu. Bem, o time no primeiro tempo não vem convencendo tanto. Então já mandei os reservas aquecerem. Porque eu vou mexer bastante para a segunda etapa. A gente vai colocar para testar aqui o Moreno e o Consa. Que são jogadores que brigam por vaga na zaga ali. E vamos sair de Zaniolo pela direita no lugar do Bailey. E eu coloco o Diaby para ser o segundo atacante, tá? O Bailey estava jogando mais ofensivo. E a gente vai colocar o Tillemans no lugar do Douglas Luiz. Vamos ver o que vai surtir de efeito na segunda etapa aí. Após essas mudanças. Passou brincando ali pela marcação. Está na área. Consegue fazer o giro. Nossa Senhora, mano. Defesa batendo cabeça. O goleirão pega de novo. Sai jogando o time da gente. Zaniolo põe na frente. O Diaby passou. E aqui é a dele, hein. Velocidade pura. Vamos com o Diaby. Ganhou. Bateu na trave. Que pecado, mano. Melhor chance da gente. Sadik bateu. Pegou ali o Martins. Boa chegada deles. O Martins salva de novo. O Martins sai muito bem do gol, né? Mas estava bom dele precisar parar de sair, né? Porque os caras não... Não para de bombardear. E o nosso time, ele... Contra a minha vontade. Ele está muito contra-ataque, cara. É, meus amigos. E no segundo tempo, a gente não viu, assim, uma evolução tão grande. O time criou um pouco mais. E sofreu menos, né? Tem esse detalhe. Vamos testar aí. A gente vai ter mais um jogo de pré-temporada. Eu vou testar umas mudanças na defesa. Porque eu achei que melhorou um pouco a nossa zaga, cara. A questão desse time é que parece que ele é um time mais talhado para jogar em velocidade do que necessariamente tocando a bola, tá ligado? Talvez seja caso para a gente mudar até a tática desse time. Parece um time mais... Aquele perde-pressiona e mais contra-ataque. Mas eu acho que a gente tem material para fazer um time mais técnico, sim. Apesar de a gente ter muito jogador rápido, a gente tem jogadores que sabem tratar bem a bola. Para deixar esse time melhor, cara, principalmente na parte defensiva, claro, a gente vai ter que ir ao mercado. Chegou a hora da gente decidir aqui qual será o novo lateral direito que nós vamos trazer. Lembrando que é a posição que a gente tem mais carência. A gente não tem um reserva para o titular cash. E a gente teve três nomes que a gente conseguiu entrar em contato aqui. O primeiro deles foi o Dodô, brasileiro. Depois a gente tem o francês Jack T, 11 milhões. Dodô foi 14, né? E a gente tem o Johnson, 5 milhões, que é uma categoria abaixo, né? Seria mais para economizar dinheiro. E eu perguntei para você. Você, sócio-torcedor do time, inscrito aqui do canal, que me segue no Instagram. É só ir lá no meu Insta que a gente faz várias votações aí, voltadas para o modo carreira. E eu perguntei qual dos três vocês acham que vale mais a pena a gente investir. E, cara, por uma disputa grande entre Jack T e Dodô, venceu por uma margem baixa, tá? O brasileiro Dodô, cara. Então, a gente vai conversar com ele para fechar a contratação dele junto com a Fiorentina. Vem com o perfil aí de ser um jogador bem habilidoso. É um lateral que sabe atacar bem. É um lateral que tem qualidade com a bola no pé. E a ideia é que ele venha para ser aí um reserva do cash. Que eu confesso para vocês que eu considero o cash um baita lateral, tá? Então, não sei se ele consegue brigar pela titularidade, não. Mas vai conseguir perturbar, né? Vai conseguir ser um jogador ali que pode brigar, né? Não sei se vai ganhar, mas pode brigar. A gente vai tentar aqui um salariozinho razoável. Ele pediu luvas. Eu vou só tirar essas luvas aqui. Vou reduzir elas para 150 ali. Mas acho que a gente consegue chegar no acordo. Negócio fechado. Ele até disse que não era muito bem o que ele queria, mas acho que ficou bom, né, mano? Ficou meio termo aí para os dois. E o Dodô vai ser aí a primeira contratação que a gente vai fazer, hein? Brasileiro na área. Vai chegando, então, para conhecer as instalações do Aston Villa. Não tem jeito, né, cara? É a União Brasil-Portugal. O Dodô aí, brasileiro, sendo apresentado para o clube pelo Miguel Oziel, português. E vai chegar para o time aí como o primeiro reforço da nossa gestão aqui na temporada. Está apresentado, garoto. Espero que seja aí o primeiro de muitos reforços de alto nível para o nosso clube. O Dodô foi contratado por 14 milhões de libras. Vamos ver aí, o tempo vai dizer se esse valor saiu caro ou não. Nossos assistentes disseram que foi um preço excelente, né? Então, foi um ótimo preço para eles. E eu espero que a gente olhe para o futuro e diga, caraca, foi muito barato, né? Foi muito barato. A gente, inclusive, bateu ali uma meta, hein? Que era trazer um jogador de nacionalidade diferente do clube. A gente vai agora para o nosso terceiro jogo da pré-temporada. Não temos mais como brigar por nada, né? Apenas para tentar ser menos humilhado. O time está na lanterna. Vamos tentar ganhar, então, aqui do Sevilla. Mas, obviamente, o nosso principal foco nesse momento é conhecer o time, é ver as opções. Então, eu vou mexer um pouco aqui, tá? A gente vai com o Buendia no lugar do Ramsey pela esquerda. Zaniolo será titular de novo aí. Tillemans entra no lugar do Camarada, essa vez, ali na volância para jogar ao lado do Douglas Luiz. Vamos ver como é que eles se saem jogando juntos. E na defesa, a gente está de consa, moreno e o Dodô estreia também. Então, defesa bem reformulada. Apenas o Paltões foi mantido ali da linha na defensiva. Vamos ver se o time vai se comportar melhor. Eu acho que pior do que está no Fica. Brincadeira, eu acho que fica. Brincadeira, vai dar certo. Confia, rapaziada. É o seguinte. A gente recebe, então, o Sevilla aí. E, caras, vamos ver como é que esse time vai se comportar. Porque os primeiros jogos aí de Miguel Ozil, confesso para vocês que não me deixaram muito animados, não, hein. A imprensa já está falando e ele não convenceu ainda. Mas ainda está muito cedo, né? Muito cedo. Então, a gente queria... Eu quero ver a evolução, cara. Eu quero ver esse time evoluir. Eu vou tentar aplicar aí algumas estratégias um pouco diferentes. Já autorizo o hábito. Nós vamos tentar segurar um pouco a bola, tá? Eu vou tentar fazer esse tic-tac um pouco mais lento, tá? Eu vou tentar acelerar muito o jogo. Já vi que o time não tem tanta capacidade para isso. Fica perdendo a bola muito fácil. Então, vamos tentar segurar um pouco o jogo e construir com mais calma. Colocar ali na frente. Chega com perigo o Sevilha. E a gente não consegue parar. O Susso faz o gol. E a gente tem aí, claramente, a gente tem um probleminha defensivo, hein, cara. Muito fácil furar essa intermediária da gente. Passou a bola do Diaby, Zaniolo. Na frente para o Watkins, que bate. O goleiro defende em dois tempos ali. Ofensivamente, o Watkins segue sendo a melhor opção, né? Buen dia. A bola é boa. Na frente para o Diaby. Escora para o Watkins. Cutucou. Boa jogada. Não pode perder esse gol, né, pô? Mas também é muito azar do nego. A bola cai no pé do lateral esquerdo, mano. Vem a bola na área do Douglas Luiz. O toque de cabeça. Golaço do Conça, hein. Vem aqui. O Douglas Luiz, ele é disparado o melhor jogador de bolas paradas do time, né, mano? Ele pega muito bem na bola. Inclusive, gosta de fazer uns gols olímpicos lá com a camisa do Aston Villa. E essa bola parada da gente passa a ser uma arma muito interessante. Não é o primeiro escanteio que a gente bate que sai uma jogada perigosa, né? E o Conça sobe lá no oitavo andar e faz o gol. Olha o Conça cavando a vaguinha dele. Cruzamento saiu. Mais um cruzamento. Dessa vez, o Martins pegou. O Martins acordou pra vida, né? Depois do primeiro jogo tenebroso dele, ele acordou pra esses dois últimos jogos aí. Chute de fora. Vai direto pra fora. Conseguindo fechar bem ali agora. Buendia pro Tillemans. Boa bola pra fazer. Nossa, que chute horroroso, moleque. Pegou o goleirão, mas o time já mostrou evolução. Eu tô gostando, hein? Tá tendo trocação no jogo, pelo menos, né? A gente não tá sendo amassado. Já é uma evolução aí. Dessa vez, pro segundo tempo, eu vou mexer um pouquinho no time e deixar ele mais titular. Na verdade, eu nem diria mais titular, porque não tem vaga cativa ainda, né, mano? Mas eu coloquei aqui o Bailey pelo lado esquerdo, no lugar do Buendia, que não teve um bom dia, né? Vou ficar até calado depois dessa. Mas também porque eu acho que o Bailey dá um pouco mais de velocidade. O Buendia, ele é um jogador mais técnico, mais armador. Pô, vamos tirar essa bola, véi. Caramba, cruzamento. O Nessiri. Pega ali o goleiro. Nosso time, eu não sei se é o time ou se é eu, ou se é o jogo que dificultou. Mas tá muito difícil tirar a bola dos caras, mano. Cruzamento e o gol de cabeça deles. Nessiri faz o segundo pro Sevilha. Boa conça. Douglas Luiz deixou com o Dodô. Vai embora o Dodô. Bela, bola o Dodô. Zaniolo. Pro Watkins. Olha esse maldito, mano. Pega agora. Não, mano. Foi pra fora. Cara, agora é a defesa que esse goleiro fez, bicho. Inacreditável. E eu gostei da jogada do Dodô, hein. Olha o Sérgio Ramos, mano. Sérgio Ramos tá no Sevilha. Entrando em campo aí. Bailey. Botou na frente. Pro giro do Zaniolo. Achou lá na ponta. O cruzamento saiu. O toque de cabeça do Watkins. Vai pra fora. Mas olha, já podemos ver também que o Zaniolo encaixou ali, hein. Tô gostando da partida dele. Muita hora nessa calma. Saiu jogando ali o goleirão. Moreno. Você não era assim, Moreno? Se acertar é titular. Meu Deus. Eita. Eu já pode ser substituído. Meu Deus. O que foi? O que é isso? O que ele fez aqui, cara? Era pra virar o jogo. O maluco tocou quase no Gandula, mano. Meu Deus, mano. Fim de jogo. Temos um 2x1. A gente conseguiu, hein. Conseguimos a façanha de perder os três jogos. Mas foi uma escadinha, né. No primeiro foi uma massa total. No segundo foi uma massa parcial. No terceiro a gente teve um jogo equilibrado. E perdemos no detalhe, né. Esse jogo aqui. É pré-temporada. Mas já dá pra ligar aquele sinalzinho de alerta. O time precisa de ajustes, né. Essa que é a verdade. Principalmente defensivamente. Estamos passando alguns perrengues ali. Provavelmente a gente vai ter que encontrar aí uma solução mais viável. Não sei se botar dois jogadores de marcação ali na volância. Descer um pouquinho mais o Douglas Luiz. Talvez. Vamos ver. O fato é que a pré-temporada do Aston Villa serviu pra mostrar mais pontos negativos do que positivos. Depois desses jogos, cara. Eu vou fazer algumas mudanças, tá. O time que eu vi como mais interessante seria com o Tillemans de titular no lugar do Douglas Luiz. Por enquanto. Depois a gente pode até mudar de volta. Com o Zaniolo ali. Na dupla de ataque com o Watkins. E o Ramsey vai ser mantido mesmo aqui. Porque o Bailey tá complicado, né, mano. Ainda não me convenceu. O Moreno jogando de lateral também. É interessante. Que ele é um pouco... Parece ele ser um pouco mais ofensivo aqui. Eu gostei da performance dele aí. Comparado ao Dinheiro. Mas vão brigar bastante por vaga também. Então vai ter essas mudanças no time a princípio. Bem, não foi uma percepção só do técnico. Esse início fraco do Bailey que perdeu até a vaga, né, cara. Também temos a imprensa falando um pouco sobre isso. E temos proposta chegando pro clube. Empréstimo aqui do nosso volante reserva. Eu vou aceitar só um empréstimo normal de um ano, tá. Não vou botar opção de compra por enquanto nele, não. Ele chega a um acordo e deixa o clube por uma temporada. Vamos torcer pra que ele consiga se desenvolver por lá. Porque aqui realmente a gente tem duas posições que é muito lotado, mano. É volante, que é a posição dele, né. E pontas. A gente tem muitos pontas, principalmente pela direita. E muitos volantes. Então é melhor emprestar a garotada. Um detalhe também que eu tenho que avisar a vocês. É que eu vou ficar sempre mexendo aqui no nosso plano de treino, né. Porque como a gente tá tendo aí jogadores que passam a ser titulares e deixam de ser reservas e tal. Então eu vou ter que dar uma atualizada. Eu já vi que alguns titulares entraram cansados, né, no último jogo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Equilibrado. E tem uma opçãozinha que a gente consegue aplicar o treino a um grupo, ó. A gente consegue aplicar a todos os times titular. Então eu vou pôr pra todos os times titular ficarem equilibrados, ó. Já vai automaticamente. Legal isso aqui. Acho que era pra ter a opçãozinha de todos os times reserva também, né. Mas não tem. Acho que tô vindo em terceiro da Premier League, hein. Salvo o print. E enquanto isso, os relatórios vão chegando, hein, meus amigos. E as propostas também. A gente recebe uma oferta tentadora do Manchester United pelo CONSA. Mas como ele tá ganhando a titularidade, eu não vou negociar ele agora não, mano. A gente vai segurar esse jogador aqui que parece ter um futuro promissor com a gente. E é o seguinte. Eu pedi sugestões pra vocês de jogadores que vocês sugerissem pra serem nossos atacantes reservas, tá. Então a gente tem vários nomes aqui sugeridos. Eu não vou nem citar de um por um porque são muitos nomes. Quero agradecer a todo mundo que tá comentando, tá. E pra quem for novo no canal é sempre assim, tá. A galera participa e sugere as contratações do time. E aí eu pego as principais dicas e vou vendo as que encaixam melhor. E a gente vai até escolhendo juntos aqui. Geralmente em votações lá no meu Instagram. Então já segue aí. O meu Instagram tá na descrição. Cara, é o seguinte. Pra perfil de reserva, queria um jogador ali até uns 75, 76. Nessa média de over, tá. E claro, a gente vai seguir contratações realistas. Então, por exemplo. O Jonathan David, ele acabou de ser contratado pro Milan. Então nós não vamos tentar contratar ele. Mesmo caso do Retag, que acaba de chegar aí pro Eno. Esse cara é pra ficar de olho. É bom jogador, hein. Vai ficar salvo aqui. E nas próximas, a gente pode até pensar em entrar em contato. Pô, o Boadu caía bem, né. Mas só que ele acabou de ir pro Luton Town. A gente chegou um pouquinho atrasado aqui no rolê, mano. Um jogador que me chama bastante a atenção é o Mephistel, velho. Jogador do bairro de Munique. O cara reserva só do Harry Kane. Então ele lá não vai jogar sabe quando? Nunca. Então, quem sabe aqui na Premier League ele consiga ter um tempo de jogo. Venha pro nosso time e desenvolva 18 aninhos, ó. Bem novinho, mano. Vamos conversar então com o manager do bairro de Munique. E ver se a gente consegue chegar a um acordo pra venda de uma joia, né. Mas é uma joia que o bairro provavelmente sabe que não vai ter espaço por lá. Pelo menos não nos próximos anos. O valor de mercado dele é de 6 milhões. E a gente começa conversando na casa dos 7. Eles pediram uma cláusula de venda natural, né, pra um jogador desse perfil. Eles querem lucrar no futuro. Tá ok, então. É uma cláusula só de 3%. Eu acho que não tem nem muito porquê a gente dificultar as coisas, não. Tá dentro do preço que a gente estipulava aqui. Theo, então, é a primeira opção pro nosso ataque. Mas vocês sugeriram também jogadores que já chegariam mais prontos, digamos assim, pro time. O atacante Coamé, por exemplo, é um deles. Hoje ele é um reserva, digamos, de luxo lá na Fiorentina. Tá tendo aí uma temporada razoável. Ele tinha sido emprestado, voltou. Mas, claro, não é titular. Então, tem margem pra eles negociarem, né. Ali tá estipulando o valor dele entre 9 e 12. É um jogador já bem prontinho, tá. Então, com certeza, por ser jovem e já ter um overallzinho legal. Ele é um jogador que, com certeza, brigaria por vaga de titular. Então, já é um perfil um pouquinho diferente do Theo. E deve sair um pouquinho mais caro também, né. Eu vou tentar chegar mandando 10 milhões, cara. Que é um pouquinho acima do valor mínimo que eles sugeriram. Eles me responderam. Ah, mas aí não vai, né, mano. Não vamos trocar no Mingz nem a pau, véi. Ah, é o Mingz. Eu confundi com o Atkins. Então, peraí. É que eu tô conhecendo aí, né. Calma, que é o zagueiro, pô. Mano, pior que não seria uma loucura trocar no Mingz, não, mano. Mas ele já é um jogador mais identificado. E a gente tem dinheiro no momento, né, cara. Não seria uma loucura financeira. Então, eu não vou envolver ele na troca, não. Eu vou oferecer 10.500 aqui, sem troca de jogador. E a gente chega a um acordo. Eles aceitaram os 10.500.000, abaixo do valor de mercado, como tá perto do fim de contrato e o jogador não tá tendo tempo, né. Ele prefere buscar novos ares. E aqui passa a ser uma nova oportunidade. Olha, briga boa, hein. Porque a gente tem um cara já mais velho, né, 25 anos. Mas que é bem melhor do que o Theo. E tem um cara mais novo que ainda vai ter que amadurecer. A gente não consegue botar ele pra jogar em alto nível já de cara, né. Já o Coame, não. Já chega mais pronto aqui pro time mais preparado. E nós teremos uma terceira opção aqui, que vai ser um jogador interessante do Países Baixos, né. Mais conhecido como Holanda. Finalmente eles atualizaram o nome aqui, que antes era Holanda, né. No FIFA eles botaram Países Baixos agora. Que é a forma certa de falar, na teoria, na prática todo mundo fala Holanda. Estamos falando do Broby. Jogador do Ajax. Tem um valor de mercado ali na casa dos 13. E é justamente pelo valor de mercado que eu não vou abrir negociações por hora com jogadores como o Lozek e o Vahri. São jogadores já muito mais prontos. Tem um valor de mercado muito alto. Então, pra vir pra ser reserva, é intancável a gente pagar tudo isso, tá ligado. Mas, no caso do Broby, é um pouco mais baixo ali na casa dos 13 milhões. Dá pra conversar. É um jogador de 21 anos. Então, ele tá aí com muita margem de desenvolvimento ainda também. Está no Ajax já há umas três temporadas. Foi emprestado durante um período. Não vive o seu melhor momento, mas é titular absoluto do clube. Isso pode dificultar um pouquinho as coisas, né. Talvez eles deixarão pra dificultar um pouquinho a vinda dele aí. Por ser um jogador mais utilizável. Mas, vamos ver aí a vontade do Ajax de vender. Pelo visto, não é tão boa. Porque eles já envolveram ali o cash. Que não tem condições de a gente negociar agora. Só que, assim, o cash não é tão caro. Então, talvez eles não peçam tanto dinheiro assim. Na contra-oferta, a gente vai pedir 14 milhões. E o Ajax aceitou. Oferecendo uma pequena cláusula ali de 4% logo em seguida. Acho que tá no preço, tá. Essa cláusula não vai pesar tanto assim. Uma futura venda. E a gente consegue, então, fechar o terceiro nome aqui. Pra gente descobrir qual vai ser o novo atacante da gente. E agora cabe a você decidir. Vamos optar pela idade. O mais novinho. O Theo, de apenas 18 anos. Que custa 7 milhões. O Brobey, que custa o dobro do preço. Mas é bem melhor também do que o Theo. Já é mais pronto. E ainda é bem novo também, 21 anos. Ou o Kouameh. Que é o melhor dos três. Tem um preço ali no meio termo, né. Nem é tão caro, nem é tão barato. Mas é também um pouco mais velho. 25 anos. Lá no meu Instagram vai rolar a votação pra gente decidir juntos. E aí, no vídeo de hoje à noite. A gente já traz aí a resposta. E a gente vai conhecer o nosso novo atacante. Eu, inclusive, tomei cuidado pra dar uma olhadinha nas características, tá, pessoal. E os três tem características semelhantes. São jogadores que tem como principal ponto velocidade. E tem também uma qualidade boa de condução e finalização, tá. Dadas as proporções. Mas são sempre muito próximos. A diferença é que o Brobey, ele é um pouco mais forte. Então o Brobey é mais forte. E o Theo e o Kouameh são um pouco mais habilidosos. Mas os três tem condições parecidas. E dá pra desenvolver bem os três. E enquanto o Manchester City vence a Supercopa da UEFA. Nós se preparamos pra nossa estreia contra o Newcastle do Acuna. Nova contratação dos caras. Meteram 40 milhões no lateral, mano. Tá fraco o Newcastle. Segundo o nosso assistente, eles devem vir assim, como vocês estão vendo. Num 4-3-3. Com o Bruno Guimarães ali no meio campo. O Acuna já é titular. Vão fazer pressão constante. Vão gerar perigo nos contra-ataques também. Porque chegou a hora de estrear na Premier League, meus amigos. A gente vai jogar aí no estádio do Newcastle. A nossa estreia na competição. O Miguel Osiel vai jogar pela primeira vez uma partida de campeonato inglês. E o nosso Aston Villa vai em busca de pontuar, né? Essa é a verdade. Vamos nessa. O que vier de ponta aqui tá bom, galera. O time deles é bem mais forte. Tem um investimento bem mais alto do que o nosso, né? Mas... Vai que, né? Vai que. Ninguém sabe também como é que foi a pré-temporada deles. A nossa foi daquele jeito, né? É Vita. Agora treino é treino e joga jogo. Qualquer outra história. Vem o Barnes. Que é a contratação deles. Fica aqui com a gente. Tilleman sai jogando com o Diaby. Grande jogada do Diaby. Não, mano. Que passe é esse? Era pra dar nas costas, velho. Mas já vi que o time tá ligado, hein? Bola na frente saiu. O problema é que eles também estão ligados. E fazem um a zero com o Barnes. Premier League a gente não pode dar vacilo. Não podia ter errado aquele passe ali usando o Newell, né, mano? Tinha que ter matado. Vamos ver agora. Ele lançou. Pro Diaby na área. Conseguiu escorar com o Watkins. Foi travado. Vem a bola aérea que é um perigo, hein? Tilleman nela agora. Toque de cabeça. Vai pra fora do Consa. Consa sobe muito, hein? Almiron. Esse é perigosíssimo. Tocou no meio. Ai, 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 mano. Saiu errado. Chute pra fora ali. Caramba. E o nosso time não consegue... Sair pro jogo. Eles vão sufocando. E marcam o segundo. Isaac faz o segundo do Newcastle. E a gente vem mostrando fraqueza defensiva, assim como foi na pré-temporada, né? Quem diria, não é mesmo? Primeiro tempo lamentável da gente aqui no San James Park, hein, galera? Muito fraco. Temos que mexer. Douglas Luiz. Titular. Buen dia lá pela esquerda também. A gente vai fazer duas mudanças no intervalo pra tentar dar uma acordada nesse time, mano. Douglas Luiz. A bola é boa. Pro Moreno. Na frente. A chegada. Foi travada ali. Mais uma jogada que a gente consegue criar, mas não consegue finalizar bem, né? Bola aberta. O E-lock. O giro. Ficou com a gente. Teremos o contra-ataque aqui com o Zaniolo. Ele solta no Diaby que consegue ganhar na marcação. Chama na velocidade. Trabalhou o Zaniolo. Douglas Luiz. Pro giro do Buen dia. Tá na área. Escorou mais atrás pro chute. E o gol do Moreno. É pra isso que ele tá em campo, cara. Eu notei na pré que ele sobe bem, né? Ele apoia bem. Tá lá, recebeu a assistência do Buen dia. E o time faz o primeiro, né, cara? Primeiro gol da gente aí na Premier League com o Moreno, mano. E tamo vivo. Tem mais um tempinho ainda aí. Quem sabe? Vamos pro abafa, né? Não custa nada. Ó o gol vindo. Ó o gol vindo. Não vai vindo, não. Fim de papo, meus amigos. E o nosso time estreia com derrota no San James Park. 1x0 para o Newcastle. A verdade é que é um resultado, convenhamos, né? Aceitável, tá? E o time não jogou mal. Não jogou mal. Tem alguns problemas ainda defensivos. Mas, apesar de a gente estrearmos com derrota, eu fiquei feliz de ver que tivemos algumas evoluções, principalmente ofensivas aí. E o time nos dá uma certa expectativa boa pro futuro. Mas, claro, a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Não pontuamos e começamos mal a Premier League. Na entrevista pós-jogo chamou a atenção aí duas perguntas sobre Baile e Dinhê. Jogadores que perderam a titularidade a princípio, né? A gente vai tentar passar panos quentes aqui na conversa, mas eles estão sendo observados, hein, cara? Quem tá sendo observado também é Miguel Oziel, que não teve aí um princípio tão bom pela imprensa na Premier League, né? Dizem que ele decepcionou. Mas, como eu falei, eu não fico assim decepcionado. Eu queria ter empatado, pelo menos, né, cara? Mas dá pra aceitar. Vou passar pano. Bem, meus amigos, esses episódios iniciais foram um pouco menores, tá? Mas, a partir dos próximos, a gente já deve ter vídeos com mais jogos. Eu pretendo trazer uns cinco jogos, no mínimo, ou até seis por episódio. E, no próximo episódio, a gente fecha essa janela de transferências aqui. Vamos ver qual vai ser o novo atacante. Já tá rolando a votação, então, no Insta. Fique ligado. Comentem sugestões de contratações. Eu tô anotando muitos jogadores aqui que vocês estão mandando. E de todas as posições possíveis, tá? Vem aí pela frente também estreia na conference. Tem jogo contra Liverpool. Tem jogo contra Everton também ali em breve. Então, tem muita coisa à vida dos próximos episódios. Deixa o teu like. Se bater dois mil likes, ainda hoje a gente tem um novo episódio. Então, não esquece. Compartilha esse vídeo também. Se inscreva no canal se você for novo. Confere a playlist se você ainda não viu o primeiro episódio. Ou se você quer maratonar. A playlist tá na descrição. E também tá no card aí na tela. Confere lá que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Para mais vídeos, se inscreve aí no canal. E confere o meu segundo canal também. Que tem lá o modo carreira jogador. Tá rolando a UBVAS por lá também, beleza? Lembrando também do nosso patrocínio de hoje. A 1xbet. Link no comentário fixado. Dá uma conferida lá. Que se cadastrando pelo meu link. E usando o meu cupom DOSBOLEIROS. Você vai dobrar o seu primeiro depósito na 1xbet. Que é uma das maiores casas de apostas do mundo. Para maiores de 18 anos, claro. Então, confere lá. Tamo junto. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho